Se você tem vontade de conhecer ou estudar em outros países, se liga, porque hoje vamos falar sobre intercâmbio. Os programas de intercâmbio da Unesc estão abertos para todos os alunos de graduação regularmente matriculados. Para participar, o estudante deve atender a alguns requisitos, como ter realizado 20% dos créditos de todo o curso e ter bom desempenho na cadeia. Existem inúmeras oportunidades de bolsas de estudos para subsidiar a sua estadia, incluindo transporte, alimentação, hospedagem e taxas universitárias. Desse jeito, você pode fazer parte da sua graduação e iniciação científica em outra universidade, aprendendo línguas, culturas e hábitos de outros países. O que você está esperando do futuro Unesciano? Inscrições para o vestibular Unesc 2024 até o dia 9 de outubro. A gente se fala, tchau!